Olá, sou Moisés de Andrade, um dos autores do volume 46 da coleção Leis Especiais para Concurso, que trata da Lei 13.019 de 2014. Este livro foi escrito por três procuradores do Estado do Paraná, que juntos somam mais de dez aprovações em concursos e têm experiência prática nesta matéria. Essa lei é, para as parcerias com a sociedade civil, o que a lei de licitações foi para os contratos administrativos, um marco. Assim, deve ser cada vez mais explorada nas provas de concursos públicos. E para essas provas, cabe ressaltar, não se trata de uma lei simples. Por isso, escrevemos um livro com uma visão prática, que simplifica a sua compreensão. Nesta obra, você vai encontrar esquemas mnemônicos, exemplos de aplicação prática da lei e questões formuladas pelos próprios autores, sempre abordando cada ponto importante da norma. Por exemplo, é importante que você conheça os conceitos e as diferenças entre termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação, bem como os requisitos do chamamento público, que é o equivalente à licitação nas parcerias com a sociedade civil. Temos certeza de que, com essa obra, você conseguirá lidar com qualquer questão sobre a Lei 13.019 que possa surgir em provas de concursos públicos. Então, bons estudos e contem com a gente!